Esquindo lelê, esquindo lalá Essa saudade faz eu recordar Esquindo lelê, esquindo lalá Esse ano é das crianças, vamos todos festejar Abre a roda minha gente, eu quero passar Eu também já fui criança, hoje eu quero recordar Abre a roda minha gente, eu quero passar Eu também já fui criança, hoje eu quero recordar Brincando de roda, arranjei um novo amor Cantando cirunda, lembrando o que passou Aquele tempo ficou pra trás O que eu fazia, hoje eu não faço mais Mas aquele tempo ficou pra trás O que eu fazia, hoje eu não faço mais Esquindo lelê, esquindo lalá Essa saudade faz eu recordar Esquindo lelê, esquindo lalá Esse ano é das crianças, vamos todos festejar Abre a roda minha gente, eu quero passar Eu também já fui criança, hoje eu quero recordar Abre a roda minha gente, eu não faço mais Abre a roda minha gente, eu quero passar O que eu fazia, hoje eu não faço mais Romualdo França Ano das crianças O que eu recebi, hoje eu acho que 걸cionei Apera minha gente, eu quero passar Apera aquela bai desde llama pow mal ampние Obrigado.